Fala meus amigos, neste vídeo eu irei te mostrar os 5 alimentos que previnem a insônia e aumentam a melatonina. Abrindo nosso pódio, em quinto lugar aparece o leite. Consumir leite diariamente aumenta os níveis de melatonina no corpo humano. Seguindo em quarto lugar, aparece a cereja. Consumir cereja diariamente e tomar suco de cereja irá aumentar os níveis de melatonina do seu corpo. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece ovos. Consumir ovos é uma grande forma de proteína e, além disso, aumenta gradativamente os níveis de melatonina do corpo humano. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece peixes. Consumir peixes diariamente aumenta os níveis de proteína e também aumenta gradativamente os níveis de melatonina do seu corpo. E em primeiro lugar, ganhando a medalha de ouro, aparece nozes. Consumir nozes diariamente aumenta muito os níveis de melatonina do seu corpo. Mas atenção, se você realmente tem interesse em estimular seu sono e acabar com a insônia de uma vez, só clicar na descrição do nosso vídeo. 6 8